olá malta sejam muito bem vindos a um episodio de final de ano estou a gravar este episodio hoje porque também já não fazia há algum tempo episodios para o canal e é isso malta vou trazer-vos hoje aqui Multitef Auto num servidor chamado C que vai estar aí na descrição é um vício que eu tenho eu passo grande parte do meu tempo aqui para alguns não é novidade para alguns é mas bora lá vou dar cabo de uns supleces nem fui eu que matei hum bem malta queria festejar um 2015 muito bom humm sei que não fiz vídeo no Natal era para ter feito não tive tempo absolutamente nenhum aliás nem tive tempo para nada mesmo não foi só o foco que não tenho tempo para fazer um vídeo foi mesmo para nada mal tive com a minha família é mal quando o tempo não nos permite mas pronto fiz isto já não está mal vamos ir simbora daqui para fechar o ano 2014 com este vídeo bem provável que só esteja no canal em 2015 eu vou cortar aqui o vídeo para depois entrar novamente lá no invento outra vez e voltamos e vamos outra vez isto é só sair e entrar aqui é dinheiro falso e também quando for preso e também quando for preso algum tempo algum tempo está bem a gente vai para os cenários e aqui dentro não é engraçado ele deixa para vir para aqui mas não vem se não vens tu também não vai vir ninguém arranca para lá outra vez vai lá o boss se chegar aqui tem que matar ao menos um já foi já há algum tempo malta que eu ando a a jogar aqui neste servidor neste servidor já vão em 2 anos 2 anos a jogar 7 2 anos e meio 2 anos se não estou em erro 2 anos 1 o servidor está um 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 Metem mais updates, metem mais coisinhas, vão pôr no servilho pior Malta mas espero que tenham todos passado um Natal bom Espero que tenham tido muitas perendas Eu pessoalmente não tive mesmo nenhum, já disse isto mas vou voltar a dizer Foi que realmente não tive mesmo tempo nenhum para fazer vídeos este Natal Porquê que a minha arma está sempre a falhar Eu preciso dela F*** Vocês viram o logo que isto deu agora? Malta, vou... Não tem plus, vou fazer mais um pequeno corte, fazer uma pausa no vídeo E vou entrar outra vez, ou vou tentar entrar outra vez Porquê desta vez acho que vai ser até fácil E cá estamos nós novamente E quando for preso vou ficar para aí uns... 600 anos Não estou a gostar desta música, Next Esta música não tem piada, mas depois também sei que isto pode vir a dar direitos de autor no Youtube Por isso as vezes... Por isso as vezes... Tenho um pouco de receio em meter músicas nos... Nos vídeos Eu... Vou tentar com que este vídeo saia... Ainda hoje... Para o Youtube Antes da meia noite E isto são neste momento... 8h30 da noite Vocês já sabem malta É mesmo o último vídeo deste ano E... Em Janeiro Irá até com certeza muitos mais E fiquei agora a surdo Jesus Mas prontos malta, isto também é lindo Eu estava-vos a falar Eu em... Em Janeiro Vou trazer... Alguns vídeos Sei que prometi em um dos vídeos que fiz anteriormente Queria ter 4 vídeos por daí Isso vai ser impossível Malta, eu aguanto-se sem tempo Nenhum Para fazer nada mesmo Nenhum Eu queria fazer os 4 vídeos Vídeos por 2 Só que... Não Vai ter mesmo De forma nenhuma Vou tentar fazer 2 por semana E com sorte Se conseguir É engraçado Que estes burros ficam aqui E não se mexe Em vez de irem para trás Para as polícias verem para cá Não, ficam ali Eu dei Oh burras Pé Eu nem tenho-me chatear haha um playa no fofake da squad hello Ah tipo eu estou aqui na tranquilidade mesmo, se mataram também não há stress Engraçado eu abro os painéis todos tipo na baula Como se nem estivesse com as estrelas nem nada Também não vou prolongar muito mais o veido Vou meter mais um minuto para cá para ver também se morro Já vai, eu aperto os 10 minutos E é isso malta, pronto já foi